Como algumas pessoas andaram comentando nos meus vídeos que eu postei, perguntando como é que fazia para colocar a ponta na flecha. Então, através desse vídeo eu vou ensinar como se faz para colocar a ponta na flecha, desde a furagem da haste, até como coloca, amarração e tudo mais. Pois bem, primeiro precisamos de um alicate de pressão e de uma furadeira, com a broca, com o surdo do prego mesmo, ou o surdo do que vai usar fazer a ponta. Ou pode ser uma morça também, que é até melhor com o alicate de pressão. Então, prendemos a primeira a haste no alicate, depois curamos fazendo os 4 centímetros por fundo do tal de furado. E aí, feito o furo. Depois, é só pegar uma faca, uma desbastada e colar as penas, primeiramente, para saber como se eu não vai colocar a ponta. Agora, eu vou colar as penas nessa haste e depois eu coloco a ponta. Mas, primeiramente, eu vou dar uma desbastada aqui na ponta e dar uma lixada para ficar mais com isso. Vou pegar uma faca. Pois bem. Agora vamos... A lambradinha para ficar mais com isso. Vamos colocar um peito aqui na hora de amarrar e não ficar ruim para penetração. E agora vai estar enrolaçado. Por essa etapa, como disse, é só colar as penas. Achar a ponta. Passar uma... Uma raquinha. A gente usa o fio dental, que é bastante forte. E passar uma cola tipo araldite. Vai achar uma ponta bem firme. Agora eu vou pegar a ponta. E... Vamos lá as penas. Nesse vídeo eu não vou mostrar como eu colo as penas, porque já tem outros vídeos mostrando como se colo a pena. Então... Nesse vídeo eu só vou mostrar como se coloca a ponta. Já que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas de colocar a ponta, eu vou mostrar certinho como é que faz colocar a ponta. Agora que já colei a pena na flecha, eu vou colocar a ponta. Primeiramente... Devemos usar um tipo de cola. Mas eu vou usar a araldite. Para colar a ponta. Que é bem forte. Agora, depois de passar a cola, é só colocar a ponta. Lembrando que... A ponta... Eu uso colocar ela... Para achar ela da lâmina... A mesma direção... Das duas penas que vai na janela do arco. Para que a lâmina fique em pé... Na hora de... Posicionar o arco. Temos que ver se a ponta está bem alinhada com a reta da flecha. Tanto... De lado... Quanto... A parte do arco. A parte do arco. Depois de passar o arco está bem alinhada... Vamos amarrar... A ponta com o... O fio dental... E depois passar mais... Alitinha em cima para ficar bem firme. Vou buscar o fio dental agora. O fio dental... Para fazer essa amarração... Pode ser usado coletivo de fibra. Talvez seja uma fibra... Bastante resistente. Porque ela... Depois de passar a lâmina... A gente fica fazendo uma casca... Seca e dura... Que é possível ela... Quebre... Mas não sai... Vai dar uma resistência a ponta. Fica... A ponta bastante resistente. Passamos por cima. A gente por cima... o oriental vai virar uma casta vai dar resistência a ponta sempre lembrando que eu preciso sempre olhar para ver se está bem alinhada a ponta se ela está exatamente na posição que ela deveria estar se ela está exatamente se ela está exatamente depois de passar do audit é só esperar secar e está feita essa é o processo de colocar a ponta da flecha para aqueles que tiver mais alguma dúvida é só deixar um comentário nos comentários do vídeo que eu estarei mais prontamente que possível respondendo ou fazendo um próximo vídeo se for necessário para aqueles que quiserem trair contato comigo eu vou deixar na descrição do vídeo o meu endereço do facebook e do skype quem quiser adicionar é só olhar na descrição do vídeo e ver lá nos e ver esse contato então é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau